Bom dia, igreja. Eu espero que vocês podem sentir a presença do Senhor aqui nessa manhã. E eu tenho certeza que você está experienciando alguma coisa junto conosco nesse momento. Para quem não me conhece, meu nome é Caleb. E eu estou um pouquinho diferente porque eu perdi um jogo com a minha... Uma aposta de jogo com a minha filha, e eu tive que tirar a minha barba inteira. Foi uma brincadeira que nós iríamos falar um número juntos, e nós fizemos um, dois, três, nós falamos um número iguais, e acabei perdendo. Talvez eu estou parecendo um pouquinho mais velho, mais novo, mas sim, sou eu. Eu estou muito feliz de trazer a palavra aqui, porque a presença de Deus está aqui, e nós estamos orando para que Deus venha, para que Deus derrame a Tua bênção sobre nós, e Ele tem feito. E nesse momento nós vamos orar para que nós possamos agradecer e ser gratos pela presença de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela Tua unção, nós te agradecemos a Deus pela Tua presença nesse momento, Pai. E eu acredito, Senhor, que há uma unção sobre nós, que remove todas as coisas da Deus que não vêm de Ti. E nós somos livres, Senhor, de limitações do nosso passado, das coisas escuras, por causa da cruz, porque o Senhor nos libertou, Pai, naquela cruz. E nessa manhã, Deus, nós dizemos muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é. Nós te damos graças pela cruz, pelo Teu amor, Pai. Nós te amamos, Jesus, e muito obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos te seguir, Senhor. Obrigado por esse momento, e obrigado pelo momento que ainda há de vir, Senhor. Que hoje vai ser o dia, vai ser o dia que possamos nos conectar contigo. Em nome de Jesus, amém e amém. E nessa manhã, nós estamos continuando, nas nossas séries, número 4. Nós temos também os notes que você pode estar seguindo com a gente. Nós estamos focando em algumas escrituras que falam sobre o maior desses, e o maior desses é. Nós estamos falando sobre fé, amor e esperança. E na parte 3, a pastora Raquel trouxe uma mensagem de que Deus, Jesus estava falando com os discípulos. E eles estavam perguntando aos discípulos quem era o maior entre eles, né? O maior dos discípulos é o servidor de todos. O maior é o servente de todos. E Deus nos criou para sermos grandes, para coisas grandes no reino de Deus, mas não necessariamente no jeito de que a cultura define o grande. Você serve um Deus grande, para fazer grandes coisas na sua vida. E Salmos 1, 26 fala que Deus fez muitas coisas por nós, e por isso nós somos gratos, nós somos felizes. Então, nessa manhã, nós vamos estar começando, falando sobre os discípulos de Jesus que começam em Mateus, 18. Olha isso. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertem e se tornem como crianças Jamais entrarão no reino dos céus Portanto, quem faz humilde como essas crianças Este é o maior nos reinos dos céus Ele estava ensinando que a importância da humildade De ser humilde com os outros E este é o maior no reino dos céus Aquele que se faz humilde como uma criança Nós vamos estar falando sobre a mentade da humildade Assim como a gente tem que redefinir graça A gente tem que redefinir também humildade E quando Jesus fala sobre humildade Ele não está falando sobre humilhação E a humildade de uma criança não tem nada ligado como o quê? Como a humilhação E a graça de Deus A graça de Deus torna o homem humilde É o que a graça de Deus faz É como a graça de Deus funciona É como nós sermos igual criança E não crianças A qualidade de crianças Se a gente pensar no momento agora Tem muitas coisas Mas eu vou te dar alguns pontos Primeiro Crianças são dependentes dos pais Tem um fator de dependência ali dos pais As crianças são geralmente vulneráveis E honestos Naquilo que eles precisam Eles podem perguntar as coisas Eles podem pedir as coisas que eles estão precisando Alguma coisa tão simples As crianças são como esponjas Pegando o mundo adentro Eles querem aprender Eles são famintos de aprender Porque as crianças só perguntam Por quê? Mas por que o céu é azul? Mas por quê? Por quê? Por quê? Eles são muito famintos de aprender Crianças são Crianças ficam Felizes, né? E Nas coisas que eles estão descobrindo Quando eles descobrem alguma coisa Crianças Eles Eles São amorosos Eles têm afeto E eles Eles conseguem amar De uma forma diferente E no versículo 4 Diz Portanto Quem se faz humilde Como essas crianças Este é o maior No reino dos céus No verso 3 Diz E disse Eu lhes asseguro que A não ser que vocês se convertam E se tornem como crianças Jamais Entrarão no reino dos céus O maior Sempre Sempre É ensinável Sempre É Consegue Ser Ensinável Que alguém Possa Ensiná-lo Alguma coisa Deus Quer Reunir Esse senso Nessa manhã Na sua vida De quão maior Deus é Quão grande Deus é Quão poderoso Ele é Quão grande A graça de Deus É E Deus é muito grande Deus é É grande É maravilhoso E a gente volta Nesse ponto Isso é o que Humildade Humildade é O tipo de humildade Que a Bíblia fala O que está escrito Na Bíblia Eu acho Eu Eu vejo Salmos 38 De diferentes Formas 39 De diferentes Formas Os salmos Dão uma Revelação A nós De que Nós somos Feitos De Deus Deus Nos criou Para tantas Coisas E os salmos Não falam assim Eu não sou nada Eu sou miserável Eu não sou ninguém Não Mas fala Totalmente Diferente É sobre Quanto grande Quão maravilhoso Deus é O maior Nesse contexto Do reino Dos céus É o mais Maduro Ou o mais Velho Quanto mais Maduro Você é Realmente Mais uma Humildade Você vai ter E Isso vai Um pouco Contra A nossa Cultura Porque Quanto mais Maturidade Você é Mais humildade Você tem Quanto mais Você Quanto mais Você cresce Menos Você sabe Quando nós Nós ficamos Mais pertos Do Criador De Jesus A gente Realmente Vê Reconhece Que a gente Tem muito Quanto mais Que aprender Isso é Humildade Jesus Fala em Mateus 23 12 12 Que aquele Que se Humilhar Vão ser Exaltados Vamos primeiramente Falar O que Humildade É E o que Humildade Não É É Uma definição De Humilde É você Se É você Ter uma Opinião Modesta De você Mesmo E é uma Avaliação Precisa De si Mesmo Entende Humildade É uma Escolha E uma Postura Contínua É uma Atitude Agora Se nós Vemos Humildade Nas escrituras Vem sempre Depois A palavra Você Mesmo Humilhe Você Mesmo Se Humilhe Você Mesmo Você Que escolhe É ser Humilde Não Tenta Fazer Outras Pessoas Serem Humildes Deus Vai Trabalhar Na vida Deles É O Trabalho De Deus Não É Seu De Fazer Outras Pessoas Serem Humildes Ah Às vezes Você Fala Eu Preciso Ensinar Alguém Uma Lição De Humildade Não Não Faça Isso Isso É de Deus E Isso Não É Ministério Às vezes A gente A gente Tem um Ministério Mas Realmente Não É um Ministério Não Está Na Bíblia Mas vamos falar agora o que humildade é no momento. A verdadeira humildade, ela é nascida. É nascida de Deus. E ela cresce, a humildade, ela cresce num coração cheio de gratidão. E é maduro. É maduro e tem um amor de Deus. A cruz de Deus é o suficiente. E Deus é bom. E Deus é bom. Se a gente tem a consciência daquilo que Deus fez, do amor dEle na cruz. Ponto B, humildade é dependência em Deus. É um conhecimento. Letra C, a oração é um ato de humildade. Humildade, porque a pessoa que ora, ela reconhece que ela precisa da ajuda dos céus. Ela precisa de uma comunhão com o Criador. Humildade tem olhos para ver o trabalho maravilhoso de Deus do que eu estou fazendo na vida de outras pessoas. E humildade, ela tem o trabalho de você se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas também. Humildade não é você ver aquilo que Deus está fazendo na vida da pessoa, ou a pessoa está ganhando alguma coisa, e você fica feliz também e abençoar, falar, graças a Deus, glória a Deus, que Deus está fazendo isso na vida do meu irmão. Digam amém, vamos celebrar junto com os outros. Ponto E, humildade cria conexão e interdependência, em vez de uma independência e isolação não saudável. Humildade, humildade é você reconhecer o quanto que você precisa de Deus, o quanto você precisa da presença dEle, o quanto você precisa do corpo de Cristo. Então, é importante que você não se isole, eu não preciso de você, eu consigo fazer isso eu mesma. Nós, espiritualmente, sim, precisamos de um do outro estar conectados, estar orando um pelo outro. Letra F Uma das grandes qualidades de humildade é você ser ensinável. Não é você chegar e falar assim, ah, eu não preciso receber nada daquela pessoa, não. Você vai crescer muito mais, você vai adquirir muito mais coisas se você for ensinável, se você, alguém que está ensinando, você pegar aquilo e ser ensinável. É aceitar os ensinável e aceitar os ensinamentos de outras pessoas. Nós precisamos abrir o nosso coração nesse sentido, né? Para que a gente possa se tornar ensinável também. Alguém pode me ensinar tudo, mas a ideia de que alguma coisa... Se alguém pode me ensinar alguma coisa, é o quê? É humildade, você está reconhecendo. Agora, se você não aceita que ninguém te ensine e fala assim, não, eu não preciso que ninguém me ensina, isso é orgulho. Letra G Humildade é também uma característica excelente de liderança. Você continua aprendendo e aprendendo, mesmo você sendo líder. Não quer dizer que você já sabe tudo, mas você está lá aprendendo cada vez mais. Isso é uma... É um ponto também da humildade. Agora, eu quero falar o que humildade não é. Algo bíblico também aqui. Estejam comigo, amém? Deus ama vocês. Humildade não é humilhação. Nós não criamos nós mesmos, mas Deus nos criou. E se a gente nos coloca para baixo, a gente não está sendo humilde. A gente está desonrando aquilo que Deus nos fez. As pessoas, às vezes... É muito orgulhoso e coloca o orgulho aí na frente. Às vezes você quer ajudar alguém com o seu orgulho, mas na verdade você não está ajudando as pessoas, sendo orgulhoso. A gente não glorifica Deus falando, não, 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 não. Mas nós somos criatura de Deus e Deus é o nosso Criador. E aí você fala, nossa, essa pintura é terrível e tem a assinatura de Deus lá embaixo. Não, mas Ele é a fonte de todas as coisas boas. Tudo aquilo que a gente tem desenvolvido na nossa vida é por causa de Deus. E a gente tem que ser gratos e reconhecer tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. E falar, obrigada, obrigada, eu sou muito abençoado por aquilo que Deus está vendo. É tudo bem você falar isso, porque isso não é orgulho, isso é bíblico. Você reconhecer aquilo que Deus tem feito na sua vida, isso é grato. E Deus tem um grande chamado. E para isso, precisa de pessoas grandes também para cumprir. E nós somos grandes, porque Deus nos criou para grandes coisas. Ponto B, a humildade não é uma falta de... Não é humildade. Às vezes a gente espiritualiza a nossa baixa autoestima. Eu quero tentar dizer para você que espiritualizando a sua baixa autoestima não é aquilo que está de acordo com a Bíblia, não é aquilo que está de acordo com a graça de Deus e a graça de Deus. Ponto C, humildade não é um pensamento pobre e não é uma mentalidade vítima. Não é aquele pensamento de... Eu nunca sou o suficiente. Eu só vou conseguir fazer algo, cumprir algo se aquilo acontecer comigo, se aquilo outro acontecer comigo. Ponto D, letra D. Se você é humilde num contexto, isso não é humildade. Não é... Se você quer falar para as pessoas e explicar e mostrar quão humilde você é, isso não é humildade. Em Tiago 4, 10, fala que humilhem-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Amém? Letra E. Se você ainda, se você é o assunto principal de uma conversa, isso não é humildade. E eu, e aí você está lá conversando com alguém e tudo eu, e meu, e eu, e minha, e meu, e eu, tudo eu, tudo gira em volta de você. Isso não é humildade. Eu estou tentando mostrar para vocês o que humildade é e o que humildade não é. Amém? Agora que nós entendemos esses dois pontos, eu estou muito ansiosa para estar indo para o ponto dois, que é há uma graça supernatural que vem sobre nós quando escolhemos ser humildes. em 1 Pedro 5, 5, diz, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. De novo, diga comigo, nos revistam de humildade, porque Deus resiste ao orgulho, mas concede graça aos humildes. Consegue graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele os exalte no tempo devido. Ele irá te exaltar no tempo certo, porque você se colocou na mão de Deus com humildade. Você se rendeu, amém? Se revistam de humildade. Agora, ouça, Deus resiste o orgulho. Não há outra motivação de abraçar a humildade. quando a gente se resiste num momento de orgulho. De orgulho. Em Atos, fala que a graça grande, grande, grande de Deus está sobre nós. E se você está andando nesse nível de humildade, a igreja dos últimos dias, a igreja que eu e você estamos, Ele vai estar olhando para nós, se tornando a nós. nós vemos muita coisa acontecendo no mundo de hoje, mas nós precisamos andar em humildade nos dias de hoje e em supernatural, na graça sobrenatural de Deus, porque Deus muda todas as coisas. vem da humildade e não de você se autopromover. E nós vemos de novo se humilhem a si mesmos e Deus vai te exaltar no tempo exato, no tempo certo. Em Samaria, em Atos, fala que aquele fogo estava vindo do céu em Samaria e humildade está bem. Humildade não é humildade é você o que? Você bater, você esperar, você permanecer, você estalar, não desistir e eu tenho eu tenho uma frase do Zig Zag que fala que humildade vai abrir mais portas do que arrogância jamais abriu. nós estávamos nós estávamos tendo um tempo de comunhão com o pastor Dave e nós estávamos falando sobre uma visão que ele teve e tem a ver de listar o que é vestir de humildade. é uma visão muito poderosa do que Deus deu para esse pastor e foi muito tempo atrás mas eu quero explicar um pouquinho essa visão nessa visão Deus estava pegando ele para vencer na igreja os vencedores da igreja e levar num nível mais alto nas montanhas e naquele momento que ele levou ele começou o que? a radiar a brilhar na escuridão mas naquele momento a sabedoria de Deus ele teve que cobrir os olhos dele e a sabedoria estava ali nele e ele teve que cobrir de novo os olhos nele para ver se ele conseguia ver alguma coisa porque era muito muito brilhante e ele perguntou o que é isso ele perguntou um pouco insultado por sua monotonia e ali ele começou ele viu muitas coisas que ele não conseguia ver antes e eu vou ler aqui um um coach de uma pessoa também você sempre tem que relembrar que você pode seguir a Deus em qualquer momento da sua vida e qualquer nível da sua vida sabedoria sabedoria responde e Deus está mais perto também dos moradores de rua e ele dá graça àquele que é humilde porque nada pode deter a graça de Deus eu finalmente perguntei a ele porque ele fez isso ele falou a mentalidade dos anjos e você está vestido pela graça de Deus e eu coloquei aqui nos meus notos nos meus anotações vocês são campeões vocês são vencedores são filhos e filhas do rei ele escreveu o mesmo manto quando ele estava andando na terra aquele manto de humildade Mateus 11 28 28 diz venham a mim todos aqueles que estão sobrecarregados e eu vos aliviarei tomem tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas você você precisa entender alguma coisa o manto de Deus está sobre a sua vida para quebrar tudo e qualquer coisa e o manto de humildade pode te levar numa graça sobrenatural você tem que relembrar que há uma graça sobrenatural sobre nós quando a gente nos humilha quando nós somos humildes quando nós vestimos a humildade não é uma opção para os cristãos de hoje não é uma opção nós temos que vestir humildade por sinal isso não é uma escritura legal não é um comando é a palavra de Deus Deus que disse isso se revista de humildade ponto 3 humildade afeta em como respondemos as circunstâncias e o mundo ao nosso redor nós falamos um pouco sobre o que humildade é e o que humildade não é nós falamos um pouco sobre o manto e agora sobre atitude e nossas respostas e circunstâncias a pessoas ao nosso redor tem um vídeo no youtube que fala de três sonhos que Deus deu para pastora Dana que é de cantine e eles trazem um alerta muito pesado sobre o que está acontecendo no mundo atual hoje na américa com intuito de se prepararem e quando minha sogra disse vai ver lá o vídeo e eu fui lá no youtube e fui ver no youtube e tudo que eu pude ver são vídeos de respostas mas eu vou te falar isso quando eu primeiro quando a primeira vez que eu assisti esse vídeo eu fiquei assim um pouco decepcionado parte de mim queria esquecer um pouco daquilo que eu tinha visto sabe eu acho que nos dias pessoas estão reagindo de uma forma que não são de deus e naquele momento eu pude escolher eu vou responder ou eu vou ignorar né aquele vídeo humildade afeta naquilo como a gente responde a ofensas e acusações lembra o que aconteceu com Moisés e aquilo caiu no rosto dele no rosto de Moisés e ele começou a pregar desculpa a orar palavras pesadas em João 6 fala sobre os discípulos e Jesus foi de um grupo tão grande para doze que são os doze discípulos vê que humildade nos faz nos deitar aquilo para que nós possamos arrumar aquilo que precisa ser arrumado humildade afeta em como a gente vai responder ao sucesso ou quando nós estamos certos humildade afeta em como quando nós perdemos quando nós estamos errados recebendo correção não alguns alguns de vocês assistiram algum jogo assim grande de que eles o grupo o time acabou perdendo e foi bem feio e mesmo assim perdendo a pessoa o que respeita o outro time porque eles estão sendo humildes mesmo tendo perdido talvez eu possa e naquele momento eu poderia responder eu poderia ser defensivo em relação ao vídeo que eu vi talvez você teve alguém que te ofendeu ou que te acusou de alguma coisa que você não fez e o normal é você o que você ser defensivo mas não mas a palavra fala o que pra gente pausar pra gente esperar e nos recentralizar em humildade e ali a gente o que vai se mover pra frente se mover em humildade uma das grandes lições que a gente aprende é sobre ser correto mas eu acredito que ainda há tempos que vozes proféticas da América que Deus é bom Deus é amor Deus está trabalhando pra nos transformar como Jesus nos fazer como Jesus mas algumas vezes a gente tira aquelas promessas do Senhor vai deixando de lado mas não mas temos que centralizar pra Jesus em Jesus e agora eu sinto que há muitas escrituras e parábolas que Deus nos dá que nos fala pra estarmos acordados pra orar porque nós somos a igreja que tem que estar consciente do que está acontecendo na geração isso é o que Deus nos chama a fazer a orar meu próprio coração e meu need to be humble e rep isso porque isso também em relação a isso amanhã nós vamos começar uma dez dias de oração de agosto 3 a 12 serão três orações durante o dia às sete da manhã ao meio dia e às sete da noite em segunda corrente 7 14 fala sobre humildade se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face eu ouvirei dos céus e vou perdoar os seus pecados e sararei a sua terra Deus que sarará a sua terra e nós somos aqueles que somos chamados pelo nome de Deus que temos o privilégio de estarmos aqui orando e buscando humildade arrependimento buscar buscar isso é o que é você se humilhar e orar e no nosso site também novato ponto com tem também os dias que a gente vai estar fazendo a oração e jejum e tem várias opções de jejum que você pode fazer você pode também escolher ali mas eu encorajo você a estar conosco nessa nesse jejum talvez seja de doce talvez seja jejum de Daniel o que você quiser mas que nós vamos estar orando três vezes ao dia assim como Daniel fez sete horas da manhã vai ser a reunião vai ser lá no aplicativo e também no Facebook nós vamos estar nos reunindo estando online e se você puder será muito bem-vindo a estar conosco e nós estamos acreditando que nesses dez dias nós vamos ver Deus fazer alguma coisa em nós não somente nós mas através de nós amém vocês podem falar amém o louvor pode vir aqui à frente nós vamos estar preparando para a santa ceia você vê aí talvez nas suas anotações que nós precisamos orar nós vamos orar pela nossa nação nos governantes democratas republicanos nós vamos orar para um movimento um mover de Jesus de Deus que nós venhamos estar lutando com armas espirituais no reino espiritual também nós não podemos lutar batalhas espirituais sem ter instrumentos espirituais porque nós vamos também nos preparar para ajudar outras pessoas uma etiqueta que fala de atenção fala o que? fala para você tomar cuidado de alguma coisa ou talvez ali tenha um sinal na rua ou no trânsito de algum lugar que você não pode virar ou a rua é muito curva ou algo desse tipo mas nós temos que ver isso e responder de acordo com isso não é verdade? hoje há tempo de se arrepender e de mudar vamos ter uma responsabilidade de humildade dentro do nosso coração vamos amar vamos amar as pessoas com humildade vamos lembrar que graça faz muito mais vamos lembrar do que do que Deus do que Jesus falou que no mundo vocês terão tribulações mas tenham bom ânimo eu venci o mundo queridos eu quero te convidar a colocar um manto de humildade nesse dia nós te agradecemos agradecemos Senhor pela visão que o Senhor nos deu há um tempo atrás por esse momento eu oro que pelo Espírito Santo nós vamos receber um manto de humildade a revelação e de viver o sobrenatural do Senhor eu oro pelo coloque a mão no seu coração nessa manhã Senhor em nome de Jesus eu oro que o Senhor nos ajude um ao outro de colocar o manto de humildade Senhor que o nosso coração possa embraçar a humildade igual uma criança a dependência em ti que possamos ser dependentes em ti nós te agradecemos por isso amém talvez você está assistindo ou ouvindo essa mensagem hoje e você não tem um relacionamento pessoal com Deus você não aceitou Jesus no seu coração faça essa oração Jesus venha sobre a minha vida perdoe os meus pecados e me ajude a ter um relacionamento com o Senhor amém nós vamos estar e nesse momento que nós vamos estar fazendo a Santa Ceia pegue o que você tiver aí na sua casa talvez um pedaço de pão um pedaço de bolacha tudo bem o que você tiver aí na sua casa na sua cozinha nós vamos orar aqui juntos e participar da ceia mas sabe que há algo que há muito poderoso que vem sobre a mesa do Senhor que fala de se recordar de Deus de mim lembrar daquilo que nós precisamos de Deus a nossa dependência de Deus nós vemos a mesa do Senhor que nesse lugar e relembrando daquilo que Deus tem feito por nós Senhor nós te agradecemos pelo teu corpo quebrado na cruz por nós Senhor obrigado porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados obrigado pela liberdade eu oro pela pela cura nos corpos nesse momento nós permanecemos naquilo que o Senhor tem feito na cruz o Senhor fez na cruz nós tomamos esse pão como lembrança do seu corpo pode comer o pão e Senhor eu te agradeço por esse copo que representa o teu sangue e nesse momento aqui na minha na sua casa eu pego esse copo Senhor que 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 seja feita a minha vontade mas sim a tua vontade e que nós possamos beber da fonte da vida nessa manhã obrigada meu Deus pelo poder do teu sangue obrigado pelo pelo trabalho feito na cruz em nome de Jesus amém pode participar do suco de uva obrigada Jesus obrigada Abba Abba Pai obrigada Deus te abençoe nós te amamos muito nós te amamos muito e a paz seja convosco amém aleluia Deus te abençoe